Porque meu pai conseguiu acessar a plataforma ontem, anoitecendo. Tá, aí você vai fazer uma... Dia! Espera só um pouquinho. Olha como vocês vão fazer. Quem não fez a tarefa ontem, vai fazer agora de uma vez, pra ficar com as coisas em dia. Tá? Eitor, pode falar. Tem a mãe de um amigo meu que ela não tá conseguindo ensinar. Matéria. Aí, ela falou assim. Ô Cid, que é a minha mãe. Você dá aula pro meu filho? As aulas dele só são de duas horas da tarde até as seis. Aí sim. Tudo só de live. Tá vendo? Misericórdia. Nós fizemos também um tempo, né? Quatro horários de live. Mas ficou muito cansativo. Por isso que foi dividido entre lives e videoaulas. Então vamos agora acompanhar comigo. Coloquei pra vocês um Salmo 55, 22. E nele tá escrito assim. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então agora, nesse momento, eu quero que você feche seus olhos. E vamos então, né, Senhor Jesus. Queremos te agradecer pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. E pedir, Senhor, que continue nos abençoando. E ter sabedoria, obediência, inteligência. Para fazer aquilo que agrada a ti. Seja como eu, hoje e sempre. Amém. E aí agora, olha a nossa aula de hoje. Boa tarde, turma. Para esse momento, nós vamos precisar do caderno e bolsinha de lápis. Aí eu queria... Já peguei tudo. Isso. Eu queria saber. Até coloquei uma pergunta aí, para não esquecer. Olha. Cumprinha comigo. Quem está conseguindo abrir e realizar as tarefas enviadas pela plataforma? Aí o Miguel acabou de me informar, né? Que ontem ele conversou. Eu. Eu. Eu sou. Boa tarde, Ana. Eu. Gente. Espera aí, deixa eu falar. Espera aí só um momento. Não é para gritar. Não é para responder. Você só vai abrir o seu microfone para falar se você não consegue. Pedro, eu gostaria de saber se você conseguiu. Se a sua mãe aquele dia falou que ia ligar para o colégio para saber. Eu não consegui. Eu não fiz tudo já, que estava faltando. Tá, mas aí você conseguiu então o acesso, né? Minha mãe falou que ligou hoje de novo e eles estão resolvendo. Ah, você não está conseguindo então, né, Antony? Não, eu estou. Isso. Pedro conseguiu, certo, Pedro? Ô, Antony, certo. Ô, Antony, porque a presquisa é tipo assim de um aplicativo e o seu e-mail lá da escola. Sim. Eu também. Aí o Antony vai ter que fazer isso também. Gente, espera aí. Espera aí. Desliga esses microfones, por favor. Eu estou, desliga o microfone. Antony, desliga o microfone. Ah, não tem uma pergunta, gente. Pode desligar agora, Antony, que vai me responder. Correção. Correção. Vamos fazer agora a correção da atividade complementar. Número 1. Resolva. Leia e resolva. Antony, só é para ligar quando eu pedir para responder. Tá? Pode deixar desligado aí o microfone. Número 1. Leia e resolva. Letra A. Arthur gosta de comprar guloseimas. Acompanha a leitura aí, hein? Para se divertir e distribuir entre os amigos. Ele saiu com a sua mãe no sábado e comprou 25 pirulitos e 72 balas. No dia seguinte, ele saiu... Espera só um momento, espera um momento. No dia seguinte, ele saiu com o seu pai e comprou 15 bombons. Quantas guloseimas ele comprou no total? Lá no seu caderno... Sim. Pode falar agora, Miguel. É para escrever o que... Miguel, o que você vai fazer para mim? Só a resposta, tá, Miguel? Escreveu o enunciado, não. Coloca agora assim. Só a operação? Isso. Você vai colocar para mim assim, ó. Letra A. Aí as duas operações. E escreve a resposta depois. Vamos fazer assim por causa do tempo. Depois você olha lá com calma. Vamos lá. Tia, só a letra A e A, B ou só A? Tudo que eu vou mostrar aqui agora você vai ter que fazer, tá bom? Todas as operações. Para você acompanhar. É para eu escrever o que você acabou de ler. Não, você vai colocar só as respostas. Tia, isso daí é no livro? Coloca as operações e as respostas. Pode falar, Caio. Isso daí é no livro? Não, Caio. Esse dever foi enviado na plataforma. Atividade complementar. Então, vamos aí. Pode falar, Caio. Não, Raim. Não, resposta. Eu não coloquei tudo que você colocou. Eu só coloquei. Ele comprou 112 golozeimas. Tudo bem? Tudo bem. O importante aqui é o valor. Tá bem? Então, vamos acompanhar aí agora. Então, voltando lá. Arthur gosta de comprar golozeimas. Para divertir e distribuir com os colegas. Ele saiu com a mãe dele no sábado e comprou 25 pirulitos e 72 balas. Então, olha aí, 25 pirulitos mais 72 balas. Vamos descobrir quantos ele comprou no sábado com a mãe dele. 5 mais 2, 7. 2 mais 7, 9. Então, no sábado, ele comprou 97 golozeimas. Só que no dia seguinte, ele já tinha essas 97 e saiu com o pai dele e comprou 15 bombons. Então, agora ele vai ter mais golozeimas. Então, vai ter que pegar o 97 mais o 15. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 9, 10. Com mais 1, 11. Aí, a pergunta foi. Quantas golozeimas ele comprou ao todo no total? Aí, você respondeu que ele comprou no total 112 golozeimas. Então, você precisa fazer a conta com os 25 pirulitos, os 72 balas e os 15 bombons. Você precisa somar esses para encontrar, então, o resultado 112. Se você contou eles todos juntos, não tem problema. Precisa dar 112. Ou se você fez, como eu expliquei aqui, partes, né? O que ele comprou primeiro no sábado. Depois, eu peguei o resultado e coloquei o que ele comprou no dia seguinte. Para, então, encontrar o resultado. Correto? Vamos aí, agora, para a letra B. Deu para copiar, Miguel Modesto? Miguel Modesto? Oi, oi. Deu para copiar? Estou copiando. Está bem, terminou. Não terminei por ir para a próxima. Pode falar, Caroline, você gostaria de falar alguma coisa? Ô, tia, eu fiz igual a você. Ótimo. Importante. Porque aí você vai pegando as informações, né? Para poder fazer a conta. É, e assim eu me acostumo mais do seu jeito, que assim eu não fico me embolando. Isso aí, passo a passo, né? Então, vamos lá. Eu não, eu estava esperando se eu fazer, corrigir, porque eu estava doida. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seu tempo inteiro, vai demorar dois dias. Você conseguiu fazer? Você está só fazendo agora. Eu estou fazendo agora. Não, mas tem que fazer agora. Eu falei tudo. Igual o filho de português, eu coloquei a resposta, coloquei a pergunta. Coloquei tudo. Ah, então vamos lá. Letra B. Dia de ir para a escola. E o Arthur, ele levou as guloseimas para dividir com os amigos no recreio. Ao terminar a distribuição, ele ficou com 27 guloseimas. Quantas guloseimas ele distribuiu? Então, vamos lembrar. O Arthur tinha 112 guloseimas. Se sobrou, na mão dele, 27 guloseimas, nós vamos descobrir agora quantas guloseimas ele distribuiu com os amigos dele na aula do recreio. Você já sabe que o total de guloseimas eram 112. E você teve a informação que sobrou para o Arthur 27. Então, quantas ele deu? Aí você vai pegar o 112, vai subtrair para o outro. Lembrando que, lembrando que, a gente sempre, né, a gente arma a conta na vertical e começa sempre pela unidade. Dois, você viu que não vai tirar sete. Você vai precisar pegar emprestado com um. Esse um, ele vai tornar zero. E o dois vai virar doze. Doze menos sete. Aí você vai ter a resposta cinco. Agora você tem zero. Zero não tira dois. Você vai pegar emprestado com o um. Esse um vai virar zero. E o zero vira dez. Dez menos dois, oito. E zero aqui, abaixo, que vai ficar nada. E a pergunta, então, foi. Quantas guloseimas ele distribuiu? A resposta ficou. Ele distribuiu 85 guloseimas. Ô, Daiane, eu não escrevi desse jeitinho, mas na minha resposta também tem 85 guloseimas. Está certo, tá? O importante é que tenha o resultado, o valor, 85 guloseimas. Vou dar um tempo. Eu tiro, né? A minha dama deu 85. Oi, Emanuel. A sua deu 85? Sim. Maravilha, certo. Eu não fiz igual, sim, mas deu. A conta você não fez igual? A resposta, na verdade. A resposta eu não fiz igual, mas a resposta eu fiz. Mas o resultado, sim. Está ótimo, certinho? Pode falar. Eu coloquei minha resposta. Ele distribuiu 85 guloseimas. Só que no 85, na minha continha, eu coloquei o zero, né? Para que você tirou, pegou emprestado com um e ficou zero. O último, aí eu coloquei a conta de zero. Deixa eu colocar no live. Aqui você deixou um zero. É isso que você está falando? É. E aqui também, e aqui na resposta, eu coloquei 085. Pode deixar um e eu desmaixo o zero. Não tem problema, mas assim, seria melhor você não colocar. Se você colocar, não vai estar errado. Tá? Tá, tia. Muito obrigada. De nada. Mas alguém quer ler a resposta? Como colocou a resposta? Miguel, conseguiu copiar? Consegui, tia. Ótimo. Quando você terminar, você me avisa, tá? Pedro, conseguiu? Consegui, tia. Ótimo. Então, vamos aí para o número 2. Caroline, vou passar a setinha aqui nas palavras. Acompanhe, hein? Caroline estava jogando boliche com suas amigas. Ela utilizou muitos pinos e quer saber quantos pontos tem no total. Então, você vai ver aí que a Caroline derrubou, no caso aí, esses 4 pinos. E cada pino, ele tem um valor. Olha, esse tem o valor de mil, esse tem o valor de 200, esse tem o valor de 30 e esse tem o valor de 5. Ótimo. Pode chorar, Miguel. É, é, para eu copiar esse negócio, A, B e o número. Olha como você vai fazer, olha como você vai fazer para mim, Miguel. Você coloca aí número 2, coloca só os quadradinhos, os retângulos com esses números e depois coloca a resposta certa. Letra C e faz assim, tá bem? Para ficar melhor. Para você ficar mais simples para você fazer. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui à explicação. A Caroline, então, marcou, ó. Primeiro pino, mil, depois 200, depois 30, depois 5. E você tem aí as seguintes opções. Letra A, Caroline marcou 500 pontos. Letra B, Caroline marcou 1.200 pontos. Letra C, Caroline marcou 1.235 pontos. E letra D, Caroline marcou 2.300 pontos. Você deve ter observado da seguinte maneira. Quando você viu a resposta da letra A, você viu que é 500. Só que você viu que ela primeiro teve 1.000, depois 200, você já viu que já passou de 500. Então, essa não seria a sua resposta correta. Aí você, então, pode falar. É para copiar esses negócios aqui A e o negócio ali e o 500 e o resto. Vou repetir. Você vai colocar número 2. Coloca os retângulos com os valores. Eu coloquei. E aí, depois, você pode colocar só a letra C com o resultado. Não tem problema, não. E se você quiser colocar A, B, C, D e marcar C também, fica à vontade. Então, vamos lá. Eu fiz uma operação para me saber se é a letra C. Espera aí que eu vou explicar. Letra B. Aí, na letra B, você vai ver aqui 1.200. Aí, você vai lá na imagem. Você vai ver aqui o 1.000. É, tem 1.000. Aí, você vai ver 200. Ah, tem 200 também. Só que acabou o fundo. O cara online jogou mais, derrubou mais. O cara online derrubou mais. Então, a resposta não seria 1.200, porque ela derrubou mais. Aí, você vai para a letra C. A letra C, você vai ter o valor aí, ó, de 1.000, igualzinho, olha, 200, 30 e 1.500. Então, a letra C, 1.235. E a letra D, você tem aí 2.000. Ela não derrubou 2.000. Ela derrubou 1.000. Então, não seria a opção. Então, a opção correta, letra C, 1.235. Tia, se fosse a sequência, ela derrubaria 2.000. Como assim? Se fosse a sequência. Mas, me explica aí como. Que sequência? Se fosse a sequência, igual, tá aí 1.235, 1.000 repetindo, entendeu? Aí é isso. Ah, tá. Se repetisse mais um pino de 1.000, é isso? É. Aí, daria 2.000. Tá? Mas, ainda assim, faltaria os 300. Vamos aí para a letra número 3. Como seria a decomposição dos pontos que ela fez? Então, você sabe que a Caroline fez esse valor aqui. 1.235. Só de observar aqui, você vai ver que os pinos já estão na forma de decomposição, não está, gente? Ficou muito fácil. Aí, ficou assim, ó. Primeira opção. 200 mais 1.000 mais 30? Não. Porque na decomposição, nós temos que seguir a ordem dos valores, né? Faltou 5. Não, faltou 5, mas também faltou a ordem correta. Porque aqui começou com 200, né? Duas coisas. Segunda, isso aí, duas coisas. Segunda opção, 1.000 mais 200 mais 5? Faltou aí as dezenas, né? Terceira opção. Espera só um pouquinho, Modesto. Terceira opção. 1.000 mais 200 mais 30 mais 5? Sim, essa seria a decomposição correta dos valores dos pontos que a Caroline marcou. Pode falar, Modesto, Miguel. É, eu posso fazer igual é a questão 2 na letra C? Isso, vou fazer aqui. Deixa atenção. Vou colocar o número 3. Já coloquei. Número 3. Você vai colocar o número 1.235. E aí pode colocar o título da Caroline. Vamos lá? Vamos para a próxima. Tia, o que eu fiz quando você falou o meu nome? É ali, ó. Não, do bebê, né? Aqui no meu nome da cidade. Então, vamos lá. O número 4 foram operações. Antes de abrir ali, eu vou fazer ao contrário. Espera aí. Vou abrir minha folha aqui. Operações. E deixa eu abrir aqui. Coloca o número 1. Quero que você agora, vou falar os nomes, tá? E o nome que eu falar vai me dar a resposta. Na letra A, você... Todas as operações você precisava armar. E depois fazer a conta para descobrir a resposta. Letra A, Caroline, você colocou qual o valor de resposta? Tia, eu não... Não, eu não vou falar, tá, Miguel? Se você precisar. Deixa eu só fazer isso aqui primeiro. É porque eu não terminei de copiar a 3. Sim, eu vou voltar lá daqui a pouco para você. Espera só um momento. Vai lá, Caroline. Qual a resposta você deu para a letra A na sua operação? Quem fez a letra A para eu me responder aí? É o que, tia? Como é que fala, Gabi? Por favor, a resposta da letra A. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui? O que é que eu fiz aqui, Gabi? O que é que eu fiz aqui? Quanto, Caroline? Ou, Gabi? 534. 534. Achou aí seu dever, Gabi? Caroline. Eu fiz, meu microfone estava desligado. Sim, agora coloca para mim, então. Fala para mim a resposta da letra B, Caroline. Eu coloquei. Eu coloquei. 760. 673 mais 87. Qual foi a resposta? Aqui eu coloquei, porque 3 não tira 7. Então, eu peguei o testado e aí virou. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, poraí. A resposta aqui é menos. Desculpa. Estou confundindo. Aí, 6. A letra B. Eu estou conseguindo quase testar muito rápido. Hoje, é 3 mais 7 dá 10. Então, aqui ficou 0 e sobe. E aqui, está aí. 1 mais 7 dá 8. E 8 mais 8 dá 16. Aqui ficou 6 e sobe 1. 6 mais 8 dá 7. Então, eu coloquei o 7. Então, dá 760. 760. Quem fez aí, pode me falar a resposta da letra C, por favor. João Miguel. Cadê o João Miguel, João Eduardo? João Miguel não entrou ainda não, né? Vamos lá? Tinha, eu sei a resposta. Fala, Miguel Barbosa. Letra C. 428. Deu 428? Deu. Presta atenção. Qual é essa resposta que você está me falando? É da C. Tá, mas você tem 416. Aí, você vai tirar 38. Faz aí de novo e me fala a resposta. Estou te esperando. Confere aí. Alguma coisa aí. Nas dezenas. Ô, tia, posso ler a número 4? É porque eu cheiro aqui... Enquanto o Miguel... Espera, vou terminar. Está lá e desliga aí um pouquinho. Enquanto o Miguel vai conferir a letra C, quem pode me falar a resposta da D? Eu. O que você vai saber? A resposta... De 241 menos 18. Quê? Qual é a resposta da subtração de 241 menos 18? A letra D. A resposta é 223. 223. Então, vamos lá. Miguel, olhou aí o que era ou não? Olhei já, tia. Pode falar. Miguel, quer falar não? Então, vamos lá. 300 e... Não, 388. 300? E 88. 88. Tia, eu sei... Eu sei como é a resposta. Calma, vamos lá. Correção aí agora, hein? Espera só um momento. Então, vamos lá. Número 4. Arme e resolva as operações. Então, nós vamos agora corrigir uma por uma, tá? Letra A. 190 mais 344. Primeira coisa que você precisa observar. Como que vai ser a sua operação? De adição, que é mais, é somar. Subtração, que é menos, diminuir. Aí você já descobriu aqui que é demais, adição. Então, você vai armar a conta. 190 mais 344. Lembrando que unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centenas debaixo de centenas. Números não podem ser colocados de qualquer jeito. É preciso estar um debaixo do outro, de acordo com a classe das ordens. Aí você tem zero. Zero mais quatro, você sabe que é quatro. Nove mais quatro, nove mais quatro, treze. Sobe um. Não podemos esquecer de somar esse que subiu, hein? Um mais um, dois. Dois mais três, cinco. A letra A. Então, a resposta era 534. Se você acertou, você coloca o certinho. Se precisar corrigir, você corrige. Aí rapidinho e coloca o certo também. Letra B. Você tem aí, ó, 673 mais 87. Então, vamos observar o sinal. Ah, tem aí o mais. Sinal de mais é adição, é de somar. Então, vamos armar. 673 mais 87. 3 mais 7, 10. Sobe um. Um que você subiu, você vai começar contando por ele. Pra não esquecer, olha. Um mais sete, oito. Com mais oito, dezesseis. Aí você vai subir com mais esse um aqui. E um mais seis, desce o sete. Né? Porque não tem nada aqui, aí você desce o sete. Então, 673 mais 87 é igual a 760. Aí você vai colocar agora o certo aí. Se precisar corrigir, corrige. Coloca certo também. Os meninos aí que estão copiando, já terminaram? Miguel e o Pedro? Miguel Modesto? Me avisa aqui para a próxima. Tia. Oi. Eu não estou conseguindo copiar a questão 3. Tia, eu nem estou fazendo o que você está mostrando aí. Eu fui lá no... Lá onde está a folha e eu mesmo estou fazendo. Então, eu vou fazer o que você está mostrando aí. Sim, não sei. Tia, eu vou fazer o que você está mostrando. Tia. Vamos falar também. Tia. Oi. Já posso falar. Tia. Oi, Miguel Modesto. Pode falar? Pode mostrar, por favor, a tela 3, porque eu tô querendo copiar, porque eu não terminei. Essa? É. Então, vamos. 1235. Ô, não tem página, não. Miguel, Modesto. Oi. Qual página é? Eu tô colocando no chat, Miguel, para você, essa tela 3. Qual página é? Gente, não é página. Se perguntar de novo que página é, eu vou pedir pra chamar a mãe. Qual página é? Vamos acompanhar, gente. Tia, acabei... Hoje você acabou falando que página é. A tia saiu? Tia, eu vou pedir... Vamos assistir. Tia, eu vou pedir para você. Tia, eu vou pedir para você. Tia, eu vou pedir para você. Tia, eu sou o homem. A primeira tela foi falando que era momento de aula, momento de conversar. A segunda tela, os recintos que eu li, mas ele fez a contagem. A terceira tela, eu mostrei... Ô, tia, tá acabando a aula, tá? Tia, então, eu não preciso calmar, tá? A gente tá acompanhando. A terceira tela, eu coloquei boa tarde, turma, e coloquei o material que nós íamos usar. Olha, caderno e bolsinha de lápis. E tem gente me perguntando que livro, que página que é. Não tá escrito o livro aqui. É preciso acompanhar, gente. Aí, já fizemos a coleção do número 1, letra A, letra B, número 2, número 3. Já acabei de corrigir com vocês a letra A e B do número 3. Pode falar, Miguel. Vamos agora para a letra C e D. Ô, tia, eu posso copiar a questão 4, A e B, porque eu acabei de terminar. Só A e B. É isso mesmo que você vai copiar. Tá? Espera só um momento agora. Letra C. 416, menos 38. Você tem aí que armar, você vai observar o sinal, que é subtração, menos. 416, menos 38. 6, menos 8. Você não vai poder fazer essa subtração. Então, você vai pegar emprestado com 1. O 6 vai virar 16. 16, 16 menos 8? 8. 0 não tira 3. Você vai pegar emprestado com 4. O 4 vai virar 3. 10, menos 3? 7. 3, menos nada, você desce o 3. Então, 416, menos 38, é igual a 378. Oi, Miguel. É obrigado a fazer a questão em pé? Gente, está escrito no dever arma. Arme a operação. Quando pede para armar, você tem que fazê-la em pé. Isso é uma regra. Está escrito arma em pé. Se não estivesse escrito, não precisava. Mas na atividade, está repetindo. Letra D. 241, menos 18. Então, você tem aqui o sinal de subtração. você sabe que você vai tirar. Então, você vai armar a conta. 241, menos 18. 1, menos 8? Não dá. Você vai pegar emprestado com o 4. O 4 vai virar 3. E o 1, virou 11. 11, menos 8? 3. 3, menos 1? 2. E 2, que não tem nada aqui, você desce o 2. Então, a resposta ficou, 241, menos 18. E você encontrou, né? 223. Então, aí você vai colocar o certinho na sua operação. Se você precisar corrigir, você desmancha, corrija e coloque o certo também. A próxima questão vai ser o número 4. Os meninos que estão copiando aí, pode continuar copiando que estão aqui, olha, as operações, tá? A, B, C e D. Até coloquei aqui já, porque se precisasse copiar, já estaria na próxima tela, para não atrapalhar o tempo. Então, vamos lá. Número 4. Registre os resultados da atividade 3 na ordem crescente. Né? Você aprendeu que existe a ordem cresc... Decrescente, né? Você aprendeu que existe a ordem crescente, que vai, né, do número menor, e vai crescendo. E existe a ordem decrescente, que é do maior, e vai diminuindo, vai descendo. A sua atividade 4 pediu para você colocar os resultados das operações na ordem decrescente. Então, acabamos de lembrar aqui que a decrescente é do maior para o menor. Então, a letra A, a resposta foi 534. Letra B. Bateu aqui agora. Letra B. 760. Letra C. 378. Letra D. 223. Agora, você precisa colocar o resultado das operações na ordem decrescente. Então, vamos pegar aí o resultado de maior valor. Foi 760. Então, a primeira aí vai ser 760. O segundo número vai ser 534. Aí, você vai colocar 534. A próxima vai ser 378. E para finalizar, 223. Então, aí ficou a sequência, né, do resultado das operações na ordem decrescente. Ô, tia, o bom para mim é que eu não vou precisar de copiar a resposta, o que está perguntando, porque eu, lá em casa, no meu quarto, eu tenho uma escrivania, que eu tenho uma, lá no meu quarto, tem uma... Impressora? É, uma impressora. Aí... Essa é a impressão da folha, né? Ô, acabou. Não, gente, são 2h58, a aula acaba 3h10. Vamos lá, então. Nós temos aí, agora... Agora, tia? Oi? O que a gente vai fazer agora? Vou clicar. Então, nós fizemos aí a correção do número 1, da letra A, da letra B. Vocês viram a correção do número 2, número 3, e o número 4. Aí eu coloquei um recadinho aí para vocês, assim, parabéns, você terminou com sucesso a sua atividade. Porque você... Tia, você sabe que falta menos de 1 minuto para a primeira calada. Vamos pensar aqui. Você fez a correção ontem, você acabou de fazer a correção, você corrigiu o que foi necessário, então isso significa que você está de parabéns, porque as suas tarefas estão em dia, tá? Pode falar agora, Miguel. Volta na A e B, eu estou terminando na B. Aí... Não, lá da primeira, né? Não, a penúltima. Essa. Antes do seu bilhetinho. Isso, essa. Então, vamos aí que eu quero explicar agora o que faltou. Então, vamos lembrar. Na quinta-feira, eu mandei ontem uma atividade, depois um vídeo para explicar a atividade, depois um vídeo com a correção. Aí você, então, fez o dever, e depois você já corrigiu. Então, a tia daí nem precisa corrigir, porque... Acabou a aula? Não, meu amor, a aula acaba 3h10, gente, são 3h. Vocês não precisam ficar perguntando se acabou a aula, porque na hora que ela estiver acabando, eu vou avisar. Então, vamos aí, continuando. Aí eu enviei um vídeo com a explicação e o dever. Depois, no quarto horário de vocês, também foi vídeo. Aí eu mandei, enviei um vídeo com a correção. Um vídeo explicando, né, a correção, fazendo a correção da atividade. Depois desse vídeo do quarto horário, eu enviei essa folha que vocês fizeram ontem e nós fizemos a correção agora, neste horário. Correto? Deu para fazer, Miguel? Deu. É decrescente agora? O negócio é... De TV? Sim, eu terminei. Agora você vai colocar só o número 4 e essa resposta aqui, que é o resultado na ordem decrescente. Tá bom. Tá? Então, vamos pensar aqui o 302. A plataforma com atividade, você precisa fazer para esse momento da correção, você só usar para corrigir. O Miguel Modesto, ontem que ele entrou, por isso que a Tia Daiane foi fazendo passo a passo e esperando ele fazer. Tá? Mas o certo é vocês fazerem e depois eu faço a correção para a gente poder ter o tempo certo. Agora, prestem atenção, vocês receberam, a família de vocês recebeu essa semana um cronograma sobre as regras da aula, sobre a questão do microfone, sobre a questão da câmera, sobre a questão do chat de ficar escrevendo, são coisas que não são corretas para esse momento. Esse momento é a aula. E aí, junto com... Posso terminar, Tia? Terminou? Parabéns. E aí, junto, pode falar, Emanuel. Hã? Emanuel quer falar? Sim, Tia, consegui fazer sem errar nada. Parabéns, Emanuel, isso mesmo. Toda vez que a gente for fazendo atividade com muita tensão, a gente consegue acertar tudo. Às vezes acontece errar alguma coisa porque é normal mesmo, faz parte. Mas ainda a correção a gente aproveita para corrigir. Então, vamos entender agora uma coisa. Vocês receberem então o pornograma dessa semana também avisando sobre avaliações. Né? Tchau, Tia! Tchau, Eitor. Mas não acabou a aula ainda não, tá? Semana que vem, vocês vão iniciar com as avaliações. Vai começar no dia 11, na segunda-feira, se eu não me engano, até o dia 22. Essas avaliações serão realizadas no horário da sua aula. Por exemplo, sexta-feira, dia 15, tem a avaliação para o terceiro ano de matemática. Na sexta-feira, vocês têm esse horário. Então, esse horário seria referente à sua avaliação. Aí você vai fazer, sem que você terminar a avaliação, você vai me enviar e eu já vou aproveitar para corrigir. Combinado? vocês vão receber, vocês já receberam na quarta-feira, se eu não me engano, o roteiro de estudos. Aí faz, né? Dá uma olhadinha lá, estuda um pouquinho. E aí, na sexta-feira, estaremos preparados para a avaliação. Lembrando que, vocês já tiveram o primeiro horário e o segundo, que esse é o segundo horário. Agora, você vai ter, olha, coloquei aqui, a aula ao vivo terminou. Daqui a pouco vai terminar a nossa aula. Gente, aproveita para fazer pergunta para a tia, porque está acabando os minutos, são quase... Tem só um momento que eu vou falar para perguntar. Agora, espera só um momento para eu estar explicando. Aí, você, a aula, quando terminar essa aula ao vivo, você vai ter um momento de intervalo. Depois desse intervalo, você vai sentar e vai fazer, se tiver alguma videoaula. Né? Eu sei que vocês, um terceiro, né? Seus, é o plantão com as mães. Se as mães quiserem tirar alguma dúvida, eu estarei aqui disponível. E aí, se tiver alguma videoaula, você já vai abrir, já vai fazer a videoaula, para que na próxima aula, o professor que mandar, tiver mandado, vai realizar a correção com vocês. Tudo bem? Agora, podem fazer uma pergunta. Tinha, tinha uma pergunta sobre a prova. Pode falar primeiro, Ana Caroline, depois o Miguel. Vai lá, Ana. Ô, Ana Caroline. é porque eu li o Ana aqui na frente. Fala, Caroline. É, tia, uma coisa que eu não entendi sobre a avaliação. A gente vai ter o tempo certinho de a gente fazer para te enviar, ou a gente vai ter o dia inteiro, qualquer horário, no dia da avaliação para a gente fazer a prova, que nem a de português. Exemplo, Caroline. Segunda-feira é de português, não é isso? É. Isso. Segunda-feira você tem aula ao vivo de português, não tem? Tem. Então. Vai, tia, tia. Tchau. Tenta colocar assim, ó, a sua aula ao vivo, é o tempo, você não abre o computador, senta para assistir a aula ao vivo? Sim. Nesse momento você vai sentar, vai ligar o computador, você vai abrir na plataforma, vai abrir a sua avaliação, e vai fazer a sua avaliação, enviar para a professora de uma vez. que aí você fazendo, já termina e fica livre da avaliação, e está então com o tempo para fazer as próximas atividades. Tchau, Gabi. Eu sempre acordo, eu sempre acordo, e vou fazer as duas coisas. Só que aí, as avaliações serão enviadas no momento da aula, vocês não vão receber ela de manhã, vai ser no horário de escola, que seria, no horário que nós estamos trabalhando, no horário remoto, que seria de uma e meia às cinco e meia. Aí você vai ter esse tempo para fazer. É lógico, vocês não vão demorar um dia inteiro, né? Porque vocês são muito inteligentes. Pode falar, Miguel Modesto. Esqueci de falar, fiz oito anos e 23 de abril. Olha, meus parabéns.